Olá, estamos de volta na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bulgária. A presidenta já se reuniu com o presidente George Parvanov e os dois fizeram uma declaração à imprensa. A repórter Aline Bastos acompanhou e tem informações. Na sede da presidência, Brasil e Bulgária trocaram condecorações entre os presidentes pelo desenvolvimento das relações entre os dois países. Em reunião, Dilma Rousseff e George Parvanov acertaram os detalhes dessa aproximação. A imprensa, o búlgaro Parvanov, disse que a visita de Dilma Rousseff era esperada a tempo e ele acredita que os empresários brasileiros encontrem aqui diferentes oportunidades para investimento. A presidenta Dilma, por sua vez, disse estar feliz em visitar a terra natal do pai Pedro Rousseff e, em troca do carinho do povo búlgaro, disse que vai fazer gestos concretos para a aproximação, compartilhando experiências brasileiras bem-sucedidas. De Sófia da Bulgária, Aline Bastos. Bom, lembrando que podemos voltar a qualquer instante com mais informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Bulgária. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música Música A CIDADE NO BRASIL